E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e traigo aqui mais um assunto importante para vocês, que é sobre SUS. Você sabe quando foi que foi criado o SUS? Você sabe quais são as principais leis que regem as diretrizes do SUS? Se sua resposta for não, fica comigo durante o vídeo que eu vou te explicar um pouco mais. Já bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. Então, se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E, claro, vocês aí já vai deixando o like no vídeo também para poder fortalecer. Você pode também me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba Guilherme Prof. E além de você participar de lives, enquetes, tirar suas dúvidas, você pode radiologar de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Quem aí nunca fez uma prova de concurso público e quando chegou ali na prova, viu ali questões de SUS e saúde pública e ficou sem entender nada? Ou então, quando vai ler as questões, não consegue entender aqueles grandes textos? Isso já aconteceu com você? Bom, se não, muito bem. Mas se sim, saiba que isso é muito comum. Afinal de contas, muitas vezes não somos preparados para esse tipo de conteúdo. Mas existem ali alguns dos mais importantes que vocês não podem deixar de aprender e vocês precisam saber exatamente para que vocês possam fazer ali uma prova de concurso público e possam obter melhores resultados. Afinal de contas, em concurso público, além das questões específicas, também é comum cair questões de raciocínio lógico e o principal, legislação de SUS, que por sua vez engloba ali várias leis, vários artigos, várias portarias sobre temas relacionados à saúde pública. E aí temos o Sistema Único de Saúde, também conhecido nacionalmente e internacionalmente como SUS. O SUS, por sua vez, ele foi promulgado basicamente juntamente com a Constituição Federal de 1988 e possui ali os seus primeiros artigos, que por sua vez descrevem as diretrizes básicas e também as políticas nacionais de saúde, que estão descritos ali entre o artigo 196 e o artigo 200. É muito importante que você, como aluno da área de saúde, saiba disso. Afinal de contas, todo mundo precisa saber sobre quais são os direitos, quais são os deveres, tanto como profissional, como prestador de serviço, mas como também o seu usuário. Afinal de contas, o Sistema Único de Saúde, ele é um serviço público e que está acessível a todo mundo, principalmente com os seus principais princípios, que são a universalidade, equidade e também a integralidade. E a gente precisa saber sobre isso. Então, nos artigos 196, nos artigos 200, entre um e outro, a gente tem aí várias diretrizes, várias explicações e basicamente voltados aí para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Além disso, temos aí as principais leis orgânicas de saúde, que também são conhecidas como LOIS. Anota aí para você não esquecer que é a Lei 8080-90, que é a Lei 8080-1990 e também a Lei 8142-1990, que é conhecida como Lei 8142-90, que por sua vez foi ali publicado dois anos após a Constituição, em 1990, e que trata aí também sobre as diretrizes, os deveres do Estado em relação à comunidade e também da participação popular no Sistema Único de Saúde. Todos esses documentos são encontrados publicamente na internet para que o usuário e qualquer pessoa possa ter acesso a essa informação. Só que aí vem para aquela questão ali dos estudos, voltando agora para a gente em relação ao concurso público. Muitas vezes esses textos são muito grandes, basicamente contêm muitas informações e nós muitas vezes não estamos preparados ou não estamos prontos ali, treinados, para poder ler e entender. E muitas vezes a gente lê, relê e ainda assim não consegue entender o que está sendo dito. E muitas vezes a gente recorre a outros vídeos, a outras explicações, para poder entender melhor. E é simples, basicamente tudo isso tem uma interpretação, tem ali os pontos mais importantes e aqueles que sempre caem em concurso público. Além dos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, bem como as leis orgânicas de saúde, que é 8080-90, 8142-90, existe também outras portarias, outros documentos, outras resoluções e também outros estatutos do idoso, da criança, da mulher, que por sua vez também podem ser cobrados em concurso público. Caraca, professor, é muita coisa que a gente tem que estudar. Exatamente. Mas é o que eu sempre digo, não precisa a gente estudar tudo isso de uma única vez. O mais importante é a gente aprender um pouquinho de cada vez. E no final, vocês vão perceber que vocês vão ter agregado ali uma gama, uma quantidade boa de conhecimento. E isso é o mais importante. E se você ficou curioso e se você quiser aprender mais sobre esses conteúdos, está disponível no site do Radiologando, que é o www.radiologando.com.br, um curso completo de SUS, que se chama Gabaritando SUS, para poder te ajudar e também te auxiliar a entender melhor e não passar nenhum tipo de sufoco. São mais de 100 aulas, mais de 10 módulos, questões para você praticar. E tudo isso por um preço super acessível e que vai ficar disponível até o dia 24 de janeiro. Então, acesse o site do Radiologando para você poder garantir o seu curso completo e você gabaritar na sua prova e no seu caderno de SUS. Sem contar que vários alunos já estão participando desta turma e aprendendo cada vez mais. Bom, vai lá que eu te espero e não perde essa oportunidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do Radiologando. E aí, você ficou com alguma dúvida ou tem alguma curiosidade ou alguma pergunta? Então, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Ou então, se você quiser mais vídeos sobre esse assunto para poder entender melhor, deixa aqui também uma sugestão para a gente poder aí fazer com que você também aprenda cada vez mais. Não esqueça de curtir o vídeo e se você é novo no canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já se inscreve para poder acompanhar aqui. E também nos siga nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba IgorJuprof. Pois lá, vocês vão poder radiologar de pertinho conosco. E conto com você, então, no próximo vídeo, na quinta-feira, às 7 horas da noite. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!